Olá, eu sou professora Andressa, trabalho aqui no Colégio Salesiano Itajaí. E eu faço a diferença quando, além de buscar me especializar na minha área, fazer formações, eu busco desenvolver em mim novas habilidades para tornar as minhas aulas ainda mais especiais, ainda mais atraentes. Me lembro que no ano de 2015, eu resolvi que eu seria uma professora que tocasse violão e desenhasse muito bem para contar histórias desenhando e também ter momentos de música na minha sala. Comprei um violão, comecei a testar, comecei a treinar. Hoje as minhas aulas são muito mais atrativas, mas além disso, eu acredito que o foco principal da nossa missão de educador é amar, acima de tudo, os nossos alunos. Como eu falei, a nossa missão de ser educador. E quando eu tenho a certeza que eu sou professora, não por uma vontade, não por um emprego, e sim por uma missão, tudo fica com mais sentido e tudo vale mais a pena. Porque eu dedico a minha vida e o meu amor aos meus alunos, às famílias que eu encontro e a toda a comunidade educativa.